António Moxanga acredita que o Sufo Momad pode ser presidente da República de Moçambique se não for contestado pelos membros da Renamo. Veja este vídeo. Acreditar que a Renamo pode ganhar eleições e chegar à presidência ponta vermelha com o Sufo Momad é a questão que muitos fazem. Eu acho que se a Renamo se unir em volta do Sufo Momad porque o Sufo Momad não é de estar em todos os sítios. Não é um mini-presidente. Eu ganhei eleições 45 assentos na Matola. 22 para a Frilhume e 3 para o MDM. O presidente esteve comigo há muito pouco tempo na Matola a fazer campanha. O Vanessa ganhou eleições aqui na cidade do Maputo. O presidente esteve há muito pouco tempo com ele a fazer campanha. O presidente ficou há muito tempo na Zambésia, ficou há muito tempo em Ampula. Mas as coisas não aconteceram como deveriam ter acontecido. Então, nós temos que assumir que o presidente não é ele sozinho que faz as coisas. Ele é o dirigente máximo. E se nós queremos o colocar, o colocar a coroa que brilhe, temos que nos juntar a ele e vamos trabalhar com ele. Vamos dizer ao presidente, este caminho está errado, aquele está certo, porque esta coisa de eleições terminou lá. Sabe, é muito difícil, mesmo nas Europas, gerar um partido que tem uma posição interna. O razoável, depois das eleições, as pessoas se juntam e juntos trabalham. Eu gostaria de ter, entre os candidatos, alguém que venha dizer que eu não fiz isto, porque o Sufo Momado me fez isto. E não ficar de longe, esperar que... Epá, vamos lá ver se o Sufo sozinho carrega a Renato. Não é presidente da Cama que conseguia carregar a Renato sozinho. O presidente não pode estar em torno do que é canto. O presidente não é de estar nas mesas de voto. O presidente não vai ser ele a distribuir o material. Porque se nós partirmos dessa premissa, até pode haver-se sabotagem. As pessoas vão receber, por exemplo, agora receberam instruções claras de como é que devem se selecionar, como é que devem se fazer as eleições, como é que se selecionam os convidados, como é que se fazem as votações de nível distrital e provincial. Um e o outro cumpriram, outros não cumpriram. Então, esses são os verdadeiros inimigos do partido Renato. E como consequência, do seu presidente. Mas alguns fazem de amigos. Então, este que é o problema. Sabe, há várias maneiras de fazer oposição. O Frédio de Clerc fala de três maneiras de fazer oposição. A primeira maneira de fazer oposição é fazer oposição aberta. Isto é isto, isto não estamos contra, votamos contra. Outra maneira de fazer oposição é calar. O chefe está a fazer bem ou mal de você ficar calado. A outra maneira de fazer oposição é ajudar a ele a cometer erros. Então, eu penso que as pessoas devem deixar de fazer oposição à liderança do partido. Aquele que vê algo errado, aproxime, diga. Isto não pode ser, está errado. Vamos corrigir. Está a ver alguma coisa que não está a andar bem? Senhor presidente, o Flamengo de Tal está a fazer isto. Mas depois de chamar a atenção a essa pessoa, a tal coisa da crítica e a famosa autocrítica. Agora, se o presidente, por paninhos quentes, as pessoas estão a criar problemas, aí sim, vamos dizer que o próprio presidente é cúmplice. Mas até aqui, acho que, tendo em conta que a maioria que deu o voto de confiança, todos temos a obrigação de nos juntarmos ao presidente e juntos caminharmos. Aí está. Mas antes, humildemente lhe peço para que possa subscrever-se no canal e deixe o seu like e o seu comentário é importante. É muito importante. E não só. Partilhe o vídeo. Por favor, ajude-nos a partilhar o vídeo. Obrigado por ter feito isso. Seja bem-vindo à família Felicati. Aí está Antônio Moxanga, então, deixando bem claro. Bom, claro que ele dá voltas, dá voltas, mas deixa bem claro aí que se o sufumado não for contestado no seio do partido Renamo, ele sim pode, de certa forma, chegar a ser o presidente da República de Moçambique. Mas a questão que fica é, com esse todo o protesto contra o presidente, quer dizer, o candidato, o sufumado, será que o sufumado tem mesmo chance? Você pode me responder aí nos comentários e era este vídeo que eu tinha para si para hoje. Amanhã temos mais novidades. Tchau.